Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Provérbios capítulo 19, versículos de 1 a 8.